Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal E a dinâmica de hoje é sobre bondade de Deus Sim, nós vamos falar sobre a bondade de Deus nessa dinâmica E vai ser muito, muito, muito bom Olha, o material que você vai precisar é simplesmente de um balão É melhor você utilizar balões coloridos, entendeu? De diversas cores E também nós vamos precisar de um papel pra poder colocar dentro do balão, ok? Você já quer entender como que vai funcionar a nossa dinâmica? Então deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá que eu já vou explicar Gente, como eu falei, a nossa dinâmica de hoje é sobre bondade de Deus Então nós vamos falar sobre a bondade de Deus, certo? Sim, como eu também já havia falado Aquilo que nós vamos precisar é de um balão Balão vai ser muito bom se for um balão de diversas cores, não é mesmo? E dentro do balão a gente vai colocar um papel Por exemplo, nessa dinâmica todas as pessoas da sua célula podem participar Então seja, na sua célula, por exemplo, vai umas 20 pessoas Tô profetizando a sua vida, tô profetizando a sua vida Essas 20 pessoas vão participar Só que nesse papel que você vai colocar dentro do balão Você só vai colocar, por exemplo Uma pessoa dessas 20 pessoas vai ser a pessoa sortuda Que vai receber um balão com um papel escrito que ela foi premiada a ganhar alguma coisa Pronto Tipo, ela pode ser premiada a ganhar um bombom, um chocolate, um recuçado Alguma coisa, entendeu? Entendi, entendeu? Você não entendeu, gente? Calma que já vai dar pra você entender E nas outras pessoas, você vai colocar apenas um papel em branco Sim, apenas um papel em branco Porque somente uma pessoa pode ser premiada a algo Então nesse papel você pode escrever No papel da pessoa que será premiada Você pode escrever Você ganhou um prêmio Aí coloca lá no balão Entrega o balão pra eles, né? E aí eles vão ter que encher o balão Vão ter que encher o balão E depois você vai colocar eles em ordem Ou seja, pode ser em fila Ou então numa roda E aí eles vão ter que estourar o balão deles Um por um, não é? Porque, por exemplo Por que eu digo um por um? Porque se for todos ao mesmo tempo Não vai ter graça Porque a pessoa que recebeu o papel falando que foi premiada a ganhar alguma coisa Ela já vai levantar o papel e vai falar Ai, gente, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Então os outros pode ser que fica Enfim, não vai ter muita graça Entendeu? E aí quando for um a um Aí você, a pessoa vai Vai estourar o balão E quando o papel não estiver com ela E aí você vai falar com ela Olha, o papel não tá com você Você não ganhou nada nessa dinâmica, né? Ou não é óbvio Mas você conte pra gente Compartilhe pra gente uma benção Algo que Deus tem colocado na sua vida Algo que Deus tem feito na sua vida Não precisa de ser Talvez Deus não tenha colocado nenhuma benção extraordinária na sua vida Não é? Pode ser que sim Não é todo dia que a gente acorda com um banquete do céu na nossa vida Não é? Não é todo dia Mas Deus, durante o nosso dia a dia Ele tá sempre nos presenteando com bençãos E é somente nós abrirmos os nossos olhos Que nós veremos as bençãos que Deus tem proporcionado pra nossa vida Certo? E aí você vai fazer isso com todas as pessoas que não receberem o papel escrito prêmio E olha, por que que eu falei pra você dar pras pessoas balões de diversas cores? Porque assim, você vai gravar na sua mente Por exemplo, você colocou o papel escrito prêmio no balão azul E aí a última pessoa da sua fila você vai entregar o balão azul pra todo mundo poder falar E aí eles vão compartilhar as bençãos que Deus tem feito Alguns vão compartilhar uma benção extraordinária que Deus tem feito na vida deles E outros vão compartilhar algo mais simples Mas o que importa é que todos compartilham e tenham o reconhecimento de que Deus tem agido no meio No meio deles Olha, o versículo que você vai ler vai ser aquele que tá escrito em Deuteronômio 7, 9 Que diz Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus Ele é o Deus fiel que cumpre por mil gerações sua aliança de amor Com todos os que amam e obedecem a seus mandamentos Pode ser, gente, que nem todo mundo Da nossa roda, da nossa célula Como eu falei Tá recebendo algo mirabolante Algo incrível de Deus Mas sabe, nós temos que ter o reconhecimento O reconhecimento que Deus tem operado milagres e maravilhas no nosso meio Em coisas simples do nosso dia a dia Porque Deus é fiel Como nós lemos aqui Ele, de fato, Ele é Deus Ele é fiel Ele tem uma aliança conosco Sabe Muitas vezes na nossa vida Nós vamos ser Nós, às vezes, podemos olhar ao redor E pode ser que a gente não encontre as bênçãos de Deus presentes Sabe Às vezes a gente olha pra Deus e fala Senhor, cadê? Onde o Senhor tá? Eu não tô sendo abençoado, meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo e tal Mas a Bíblia deixa claro A Bíblia deixa claro que Ele, de fato, é Deus E Ele cumpre a sua aliança Amém, gente? Ele cumpre a sua aliança Então, por mais que você Pode ser que você tá vivendo por isso Por mais que você olhe Amém? Pro lado, pra direita, pra esquerda E se você não tiver conseguindo ver nada Às vezes a gente pergunta pra Deus Até mesmo onde Ele está No meio das aflições Reconheça que Deus tem operado milagres Sabe, gente? Um dos milagres que Deus mais opera na nossa vida Por exemplo, é quando nós acordamos É o milagre da vida Nós precisamos de reconhecer Os pequenos detalhes Que Deus nos proporciona Os pequenos milagres Amém? Essa foi a dinâmica Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Não esqueça de compartilhar esse vídeo Com a galera aí Amém, gente? Então é isso Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu, Bíblia Crente Uh! Tchau